Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre dois termos que são muito usados na história do cinema brasileiro que são estética da fome e cosmética da fome. Vamos entender um pouquinho eles? Bom, o termo estética da fome surgiu de um manifesto escrito pelo Glauber Rocha no ano de 1965 quando ele estava viajando de avião. Ele escreveu, inclusive, no avião esse manifesto. Esse manifesto fala de uma missão que o Glauber considerava importante para o cinema brasileiro. Por exemplo, segundo ele, a nossa originalidade está na fome. A nossa miséria está na fome. A fome nos une. É importante dizer que o termo fome abrange uma série de questões. A questão do próprio subdesenvolvimento latino-americano. Esse é um dos motes do cinema novo. Vamos lembrar que uma das questões mais originais da proposta do cinema novo foi tentar desvendar as raízes do subdesenvolvimento brasileiro. O subdesenvolvimento que vinha da política, uma política altamente dependente de conchavos, corrupção, etc. O subdesenvolvimento que vinha da economia, uma economia que precisava o tempo inteiro de fora, de dinheiro e de chancela de fora para se desenvolver. O subdesenvolvimento que vem da cultura, aquela coisa da cultura que não se valoriza aqui, que é a cultura que olha para fora e não olha para dentro. O subdesenvolvimento que vem da religião. A religião que, segundo a visão de alguns filmes do cinema novo, ela também fez conchavos com o poder político, com o poder econômico. E isso a gente vê muito claramente em algumas das obras como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Deus e o Diabo na Terra do Sol é um belíssimo exemplo disso que a gente está falando de estética da fome. O filme tem um roteiro que, na minha opinião, é o roteiro mais bem feito sobre a gênese do cangaceiro. Então, do personagem que, num primeiro momento da história, tem fé no próprio trabalho, perde a fé no próprio trabalho, em seguida ele tem fé na fé, é onde vem a crítica do Glauber com relação à religião, e depois, sem fé alguma, ele parte para a violência. Violência por quê? Porque, segundo Glauber, a maior manifestação da fome é a própria violência. É a manifestação latente do que ele chama de fome no seu manifesto. O cinema novo foi fundamental como um ponto de reflexão dos problemas sociais brasileiros. Porém, ele foi um movimento à margem da indústria. Porque o próprio Glauber dizia isso. Eu quero fazer um cinema à margem da indústria porque a indústria é mentira e exploração. Só que o preço que o cinema novo pagou com isso foi um movimento que não teve grandes bilheterias. Não foi visto pelo povo, que era o grande desejo do Glauber fazer um cinema do povo para o povo. E isso o cinema novo não conseguiu. Era um cinema que pedia do espectador algumas questões de reflexões intelectuais, de formação, e que isso não era tão comum de se ver nas salas de cinema. Ao contrário, o que fazia mais sucesso na época e um pouco antes é a chanchada que Glauber tanto detestava. Esse termo, estética da fome, era o termo usado pelo Glauber e que pautou, de certa forma, o cinema dos anos 60. Ou seja, a estética da fome. Vamos falar da fome visualmente, narrativamente, para discutir as questões sociais brasileiras. Sem nenhuma concessão para o entretenimento, para a indústria, etc. O outro termo que a gente está falando aqui é o termo cosmética da fome. Esse termo foi cunhado por uma pesquisadora carioca chamada Ivana Bentes. Num ensaio em que ela discutiu os novos olhares sobre a pobreza brasileira e latino-americana. Um ensaio publicado em 2001. Afinal, qual é a diferença do termo cosmética da fome para o estética da fome? O segredo, para entender, está no próprio termo cosmética. Ou seja, um embelezamento. Nós não estamos mais falando de um filme que trabalha a fome de maneira dura, seca, cortante. Como a gente viu, por exemplo, no Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aqueles bichos mortos na seca. Aquelas pessoas doídas do sol, da seca, da fome. Da ausência de qualquer esperança de prosperidade naquele sertão. Não. Cosmética da fome ainda está falando das mazelas sociais do país. Porém, de uma maneira, digamos, bonita. De uma maneira que tenha entretenimento. De uma maneira sedutora. Para mim, o melhor exemplo que a gente pode ter de cosmética da fome é de uma cena do filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, em que os personagens, os garotos, estão fugindo e eles caem num mangue ali na Cidade de Deus e eles estão na árvore, escondendo dos policiais. Ali, você percebe que os personagens não estão molhados. Eles estão praticamente untados. Eles estão com uma pele morena, oleosa. que naquela lua brilha de maneira espetacular. Ou seja, o que é a estética da fome? É uma imagem da pobreza, sim, da miséria, mas é uma imagem plasticamente bonita. Uma imagem cinematograficamente atraente. A Ivana Bentes, porém, ela não foi tão suave, digamos assim, como eu estou sendo aqui. Ela disse que a cosmética da fome é vista em filmes como Central do Brasil, em filmes como Eu, Tu, Eles e o próprio Cidade de Deus com reflexões mais palatáveis. O que ela quis dizer? São reflexões muito menos duras, talvez até um pouco mais superficiais, porque estão apelando para a questão do entretenimento, a questão de envolver o público. Ou seja, de certa forma, é como se o Cidade de Deus fosse o neto moderninho, descolado, do Rio 40 Graus, do nosso mestre Nelson Pereira dos Santos. Porque ali, o Nelson Pereira dos Santos, trabalhando a questão da fome e o Rio de Janeiro, com imagens duras, imagens secas, imagens que vão causar um incômodo no espectador. Enquanto o Fernando Meirelles trabalha com uma estética, uma cosmética, em que te envolve pela beleza das imagens, ainda que de um tema muito pesado. E Bacurau, do Kleber Mendonça Filho? Um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro dos últimos anos. Onde ele transita? Entre a estética da fome ou a cosmética da fome? A gente vai morrer. Bom, na minha opinião, é um filme que está muito mais para o ponto da cosmética da fome, sem abandonar a crueza, a reflexão dura que tinha dos tempos do cinema novo. Eu acho que um dos grandes méritos do Kleber Mendonça é justamente pegar toda a crueldade da violência, da exploração, do colonizado, descolonizado, da metrópole, da colônia, de todas as questões que envolvem a história e a contemporaneidade brasileira, pegar tudo isso, amarrar com uma violência duríssima, existente, dura, só que com imagens muito bem captadas, com personagens muito bem construídos, exóticos, ou seja, não deixa de ter um ponto aí da cosmética. E também tem uma questão, a narrativa do Bacurau é uma narrativa envolvente. Os personagens, você quer correr atrás dele, você quer estar junto com eles para ver o desenrolar dessa história toda. O Kleber não tinha esse compromisso. No final das contas, o Bacurau está muito mais numa tendência do cinema de hoje, que é uma tendência ao espetáculo, a tendência para os caminhos de uma industrialização, que é fundamental. Cinema é uma arte muito cara de se fazer. Então, se você não fizer essa concessão de trabalhar com artifícios, de agregar, de envolver o público, dificilmente você vai conseguir colocar a sua história nas salas, que na verdade é o lugar onde todos nós queremos assistir filmes. Gostaram? Então, espero ver vocês no próximo episódio.